Música Fala seu nome e a função que você exerce hoje? Gabriel Braga, estou responsável pela limpeza da CEMUSB, limpeza de bueiro. Hoje a Prefeitura Municipal de Porto Veste está aqui no bairro Tiradentes. Qual o tipo de serviço que está sendo feito hoje? Hoje a gente está com serviço de limpeza de bueiro aqui, né? E desobstrução de rede, rede de drenagem. Vocês podem ver aqui. Hoje qual é a dificuldade que vocês, quando começam o trabalho, que vocês se deparam hoje? A dificuldade é a seguinte, tem muito material como garrafa pet, sacola, plástico, resto de brinquedo, calota de carro, tudo jogado dentro dos bueiros. O que acontece? Juntando com a areia, ela vai virando uma crostra e é difícil descer na chuva, na água. Aí fica entupido por conta disso, muito lixo, lixo que a população deixa. Isso causa alagação nessa área? É, isso causa alagação, porque com isso os bueiros ficam cheios de entulho e a água não tem para onde descer. Aí ela fica em cima da rua, e aí ela procura outro caminho. Ou seja, vai descendo devagar, descendo a rua, ou vai infiltrando devagar pelo solo, pela área que não tem asfalto. É um serviço rápido, pode ser feito, e acabando o serviço, quando chover, a população vai se agradecer? É, rápido não é, depende, né? Tem alguns pontos que é bem crítico mesmo, que não é rápido. Aí tem outros pontos que é rápido, mas quando é feito o serviço, aí a água desce rapidamente. Qual a mensagem que você passa para a população? Eu queria que o pessoal se conscientizasse contra o lixo, né? Pelo menos na frente de suas casas, dá uma limpada, não custa nada. Às vezes você deixa um lixo e não é o dia do lixeiro, o cachorro rasga, fica a garrafa pet, fica a sacola jogada. Entra no bueiro e causa isso, não custa nada dar uma limpadinha na frente de suas casas, que já ajuda bastante a equipe. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.